Chá de canela para melhorar disposição Chá de canela para melhorar disposição é uma boa alternativa de chá saudável, além de ajudar a melhorar disposição. Os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Chá de canela existem chá detox para todos os gostos, deste chá que ajuda ao emagrecer, até chá que garante um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios dos chá detox, com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, e também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios dos chá detox para a saúde. O chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como o diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios da canela e gengibre para a saúde. Benefícios da canela. A canela pode ser usada como planta medicinal porque possui propriedades que melhoram a saúde do indivíduo. Os principais benefícios da canela incluem. A canela ajudar a controlar a diabetes porque melhora a utilização do açúcar. A canela combater as infeções das vias respiratórias pois tem um efeito ciclante nas mucosas e é um espector antinatural. A canela diminuir a fadiga e melhorar o estado de ânimo porque aumenta a resistência ao estresse. A canela ajudar a combater o colesterol pela presença de antioxidantes. A canela diminui o apetite pois é rica em fibras. A canela reduz o acúmulo de gordura porque melhora a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina. Benefícios do gengibre. O gengibre é uma raiz que pode ser utilizada em chás ou em raspas que podem ser adicionadas a água, sucos, iogurtes ou saladas. Além disso, os benefícios do gengibre para a saúde são principalmente para. O gengibre ajudar na perda de peso. O gengibre acelerando o metabolismo. O gengibre relaxar o sistema gastrointestinal. O gengibre prevenir náuseas e vômitos. No entanto, o gengibre também atua como antioxidante e anti-inflamatório. Ajudando na prevenção de doenças como câncer cólon retal e úlceras no estômago. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas da canela e gengibre. Então, confira agora a receita do chá de canela para melhorar disposição. Ingredientes 1 colher Sopa De gengibre fresco ralado 2 canelas em pau 5 cravos da Índia 1 litro de água Modo de preparo Coloque o gengibre, a canela, o cravos da Índia e a água em uma panela e leve ao fogo. Assim que levantar fervura, desligue e tampe. Deixe descansar até amornar. Coia doce com mel a gosto. Tome um xícara, chá, três vezes ao dia. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?